Fala galera, chegando com as informações importantes nesta segunda-feira, é o Cruzeiro na preparação para o jogo contra a equipe da Caldense, quinta-feira em Poços de Caldas e tem um embrólio agora, onde o Cruzeiro vai mandar o seu jogo da última rodada da fase de classificação, tem algumas praças aí que não devem receber esta partida, vou falar sobre isso. E a negociação de Eduardo Broch, rendeu realmente boa grana para o Cruzeiro? Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, para curtir o vídeo, para ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, não é inscrito ainda no canal, faça a inscrição, ajude aí. O canal Samuel Venances, pega o link, compartilhe, estamos no período de carnaval, mas o futebol do Cruzeiro não para, quinta-feira tem jogo lá em Poços de Caldas, estádio Ronaldão, 4h30 da tarde, penúltima rodada da fase de classificação e o Cruzeiro precisando da vitória para seguir com chance de vaga na semifinal do campeonato estadual. Depois tem a última rodada que é contra o Democrata de Sete Lagoas e é sobre este assunto que eu quero começar, porque o Cruzeiro deve definir até quarta-feira onde vai mandar este jogo. E tem muitas praças aí disponíveis, jogo até fora do estado, se fala Mané Garrincha em Brasília, tem possibilidade de Espírito Santo, até São Paulo chegou a ser uma possibilidade levantada e alguns estádios aqui em Minas Gerais. O Cruzeiro fez vistoria e acompanhou alguns, alguns com um gramado ruim, outros tem situações importantes para serem analisadas, por exemplo, o jogo em Ipatinga, do Atlético contra o Ipatinga, teve muito problema ali de muito calor, água, a operação não foi legal. Aí é outra história também, o gramado até bem avaliado, o Berlândia sempre teve um bom gramado, mas aí teria que ver também como que está a situação para agora. Varginha, gramado a princípio não agradou tanto, Sete Lagoas, essa praça está descartada, eu explico porquê. Seria inversão de mando de campo, porque o Democrata é de Sete Lagoas e tem como mando de campo a Arena do Jacaré, então Sete Lagoas não pode. Vamos ver o que o Cruzeiro vai definir, até quarta-feira devemos ter novidades quanto a esta situação para o jogo diante da equipe do Democrata, última rodada da fase de classificação. Os preparativos seguem na toca, Nicão deve ficar à disposição, vamos aguardar o treino desta terça-feira. Tem terça e quarta para ele treinar normalmente, a ferida, o corte que ele teve já está praticamente cicatrizado, então não deve ser problema para a quinta-feira. O William fez um trabalho físico no campo, não sei se volta na quinta, acho pouco provável. Vem fazendo aquele cronograma que já estava previsto pelo Departamento Médico de Fisiologia, parte física do Cruzeiro, todo mundo com muita cautela quanto ao William. Enquanto o Cruzeiro não busca zagueiro, hoje a novidade no treino, ontem e hoje, aliás, o Pedrão. Pedrão, zagueiro do time sub-20, Juan Santos está voltando só agora de lesão, o Everton está operado, então o Pedrão ali sendo uma opção para os treinos, já que o Pessolano tem Lucas Oliveira, Reinaldo Inérez, apenas os três à disposição no elenco profissional. E por falar em zagueiro, o Eduardo Broc, o Ser Portem enrolou, 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 não conseguiu registrar o Broc. Recesso de Carnaval, Federação Mineira, CBF, não saiu a rescisão com o Cruzeiro e ele não pode jogar a partida desta terça pela Copa Libertadores. Ele foi inscrito, inclusive, mas sem regularização, não tem como jogar. Fica a dúvida se ele vai jogar as outras fases, a partida de volta e se avançar a terceira fase da Pré-Libertadores. É um problema para o Serro Portenho, que não conseguiu, repito, esse registro. Mas o que eu quero trazer aqui sobre o Eduardo Broc é que o Cruzeiro, o Serro, estava meio que desesperado. Então, vai pagar uma compensação financeira ao Cruzeiro e realmente é um valor que eu apurei que é considerado importante. O nosso colega, o Thiago Fernandes, até trouxe 3 milhões de reais. Eu não consegui confirmar valores exatos, mas a informação que eu tive é que com o que o Broc tinha para receber ainda até o final do ano e com o que o Cruzeiro vai receber do Serro Portenho, dá uma grana que é considerável realmente. Então, o Cruzeiro fez esta negociação e, claro, tem aí um dinheiro chegando para o cofre que vai ser pago pelo Serro Portenho do Paraguai. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!